Ele vetou. A equipe Ferrari até pensou em trazer um novo carro para a Imola, mas o alemão Michael Schumacher mostrou o poder que exerce sobre a escuderia italiana. Foi dele a decisão de correr um GT de São Marinos com o velho F2002. Velho, hein? Quem não queria um carro assim? Só que na categoria mais avançada do automobilismo mundial, uma temporada envelhece mesmo os carros. Mas entre a máquina super veloz e a máquina confiável, o pentacampeão marcou o X na segunda questão. Afinal, cautela e caldo de galinha, você sabe. É mais importante terminar a corrida do que brilhar no treino de classificação, disse Schumacher. Será que o desempenho da vovó Ferrari vai fazer frente ao poder da McLaren? Até agora foram duas vitórias do time inglês. A terceira no Brasil acabou indo para as mãos de Fisichella. Hoje, aliás, ele recebeu troféu e tudo. Este é o início de temporada mais equilibrado da história da Fórmula 1. Nas três pole positions e nas três vitórias do ano, seis pilotos diferentes. Isso nunca tinha acontecido antes. Nos treinos, a Ferrari partiu na frente. Schumacher e Rubens Barrichello fizeram a dobradinha. Esse carro é bom, não tem o que falar. O 2003 vai ainda mais rápido, com certeza, mas esse aí tá bom. E a McLaren só apareceu em oitavo com Kimi Raikkonen. Quem parece estar se recuperando de um começo ruim é a equipe Williams. Hoje, Ralf Schumacher foi em terceiro e Montoya foi em quarto lugar. Nova asa dianteira e nova suspensão traseira. Podem ser a explicação. A 15ª posição, quem explica é Antônio Pisoni. O que atrapalhou mais o meu treino classificatório foi o tempo que nós perdemos na parte da manhã, com uma quebra de motor e outra de câmbio. Espero que amanhã a gente possa melhorar o carro e tentar melhorar no treino classificatório de amanhã. Cristiano da Mata fala sobre o 18º lugar. Deu uma erradinha no começo da volta. Parece que os outros segmentos também não estavam tão bons. Então, os dois carros a gente estava com um pouco de dificuldade em passar por cima de zebra e tudo. Então, vamos ver se amanhã melhora, né? Na Itália, a vovó Ferrari anda roncando alto. Para não deixar ninguém dormir. Mas, claro, toda regra tem a sua exceção.